Olá! Tudo bem com você? Eu sou o Gabriel Dearo e esse é o Operação Cinema Angry Birds. Vale a pena assistir? Sim? Não? Vamos ver! Eu acabei de voltar do cinema e eu assisti Angry Birds sozinho na sala. Era tipo uma hora da tarde e tinha ninguém no cinema, só eu e duas crianças lá. E muitas pessoas pensaram, cara, será que um filme do Angry Birds vai ficar bom? Porque tipo, um filme de um jogo, será que vai ficar bom isso? Porque temos vários exemplos de filmes baseados em jogos que não ficaram bons, né? Mortal Kombat, Super Mario, Street Fighter, tudo isso foi um lixo no cinema. E o maior desafio pra fazer esse filme realmente era fazer o roteiro, fazer uma história legal. Esse era o desafio. Porque o jogo não tem história, né? Você vai lá no seu celular, pega o estilingue, pega os passarinhos, pá! Você mata os porcos com o passarinho, são pássaros suicidas. Daí ficou o maior dilema, né? Como transformar isso em um filme? Esse foi o desafio de fazer um roteiro bom, uma história legal. E essa história ficou legal? Hum, ela funciona. Ela não é tipo uma história... Uou! Tipo, nossa, que história, mano. Tipo, uma história que me arrepia, assim, nossa, foi tão boa que arrepiou meus pelos. Não, não é uma história tão assim, mas ela funciona muito bem. Vamos resumir esse filme em uma frase. Angry Birds tem uma animação nível Pixar Disney, mas não tem uma história nível Pixar Disney. Porque a animação realmente está muito bem feita, o negócio está muito bonito. Mas não é uma história que você fala, nossa, que história, mano. É uma história, ficou legal o roteiro, mas não é nada surpreendente. Funciona bem. E no filme temos aquele pássaro vermelho, o Hedge, que ele fica bravo por tudo. E o filme explica muito bem por que ele fica bravo por tudo. Daí depois chegam uns porcos muito doidos lá na ilha deles. Tipo, os portugueses chegando no Brasil e mostrando espelho para os índios e fascinando os índios, sabe? É tipo isso, só que os porcos fazendo com os pássaros. O Hedge em si, que é o personagem principal, que é dublado pelo Marcelo Adnet, não é tão carismático assim. Mas os seus dois amigos, o Bomba e o... e o... como chamou outro? Acabei de ver o filme e não lembro. O Bomba e o Chucky, eu acho que era Chucky, o passarinho amarelo que corre muito rápido. Ela é mó rapidão, assim. Ela é dublada pelo Fábio Porchat e realmente esses dois personagens que deixam o filme engraçado, sabe? Esse filme é muito engraçado. Tipo, cada 30 segundos, pá, 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 tem uma piadinha. Mesmo que for uma piadinha ruim, mas tem piadinha. Mas sinceramente, eu ri bastante com esse filme. É um filme engraçado, dá pra ri bastante. Eu falei da dublagem do Fábio Porchat, né? Tem também a Dani Calabresa, o Marcelo Adnet. Parece que eu vi o Mauro Ramos no Bomba, não sei se é ele ou não. Mas parece... eu acho que é ele sim, parece a voz dele. E a dublagem tá realmente muito bem feita. Tá bem legal a dublagem desse filme. Mas basicamente é isso. É um filme bem simples, assim. Uma história simples. Não tem nenhum momento, tipo, emocionante, sabe? Não tem aquele momento que você fica se emocionando com o filme. Como são as animações da Pixar. Não, não tem isso. Mas é um filme legal. Tinha umas crianças lá do meu lado no cinema. Elas ficavam rindo toda hora. Então, eu acho que pra criança é um filme legal. E mesmo pra pessoas mais velhas, assim. Tipo, não é um filme infantil, sabe? Tipo, um negócio bobinho. Não. Não é um filme infantil. Dá pra você assistir pro seu pai, pra sua mãe, essas coisas. Até porque tem umas piadas mais adultas, assim, né? Mais quentes. Não sei se a criança vai entender, né? Já as crianças de hoje, o jeito que tá também. Mas, enfim. Eu gostei desse filme. Eu dei boas risadas. E outra coisa que ficou bem legal é que eles fazem muita referência com o jogo no filme. Tipo, você tá lá assistindo um filme e acontece uma coisa que acontece no jogo. Aí você já pega a referência no ar. Tá ligado? E isso ficou bem bacana. Por ser um filme baseado no jogo, eles trouxeram bastante coisa do jogo para o filme. Outra coisa bem bacana nesse filme é a trilha sonora. Isso é uma coisa que está excelente. Enfim, não é um super filme de animação. Estilo a Pixar, a Disney, né? Mas eu acho que vale a pena se você gosta de animação. Eu gostei desse filme, sinceramente. Não é uma baita história. Sei lá, eu dou nota 6 de 10. Mais ou menos isso. 6, 7. E se você já assistiu esse filme, comenta aí embaixo o que você achou dele. O que você espera dele, ok? E mesmo esse filme não sendo, pá, nota 10 que eu dei aqui. Eu acho que foi o melhor filme baseado em um jogo que já fizeram. Angry Birds. Até porque, né? Os outros são... Muito lixo. E no final do ano, vamos ter Assassin's Creed. Que lançou o trailer ontem, né? E vamos ver se esse negócio vai ser bom mesmo. Será? Sim? Será que não? Galera, lembrando que sábado agora vai ter a live no canal. A live vai ser o especial de 500 mil inscritos. Então marca aí na sua agenda, sábado agora, dia 14, às 7 horas da noite. Beleza? A gente conversa, vocês mandam umas perguntas, eu respondo. É isso. Dearo, mas esses vídeos de críticas em cinema não seriam vídeo bônus no canal? Sim, seriam. E vão ser ainda. Esse aqui é que eu dei uma atrasada nos vídeos dessa semana e pá, saiu hoje, na quinta-feira. Mas esses vídeos de críticas de filmes, assim, vai realmente ser na... Vai ser vídeo bônus. Eu dei uma atrasada que terça agora eu fui lá no YouTube Space, lá em São Paulo, gravar com esses dois caras aqui. Vocês conhecem? É o Andrei do Você Não Sabia e o Milho Onca, o Milho Onca. Em breve vai ter vídeo deles aqui no canal, beleza? Vai ser da hora. Bom, galera, se curtiu esse vídeo, mete o dedo nesse like. Se inscreva no canal também. Tem vídeo novo toda segunda e quinta, sete horas da noite. Então é isso. Um abraço e tchau. O Cypsons é um dos desenhos mais famosos do mundo. E provavelmente você já assistiu.